Fala meus queridos, beleza? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leonardo David, trabalha em casa. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Bom, neste vídeo eu quero comentar com vocês alguns erros que eu cometi no início no marketing digital. Eu não quero que você também cometa esses mesmos erros, tá bom? O primeiro dele foi querer fazer tudo perfeito. Eu era muito perfeccionista. Eu queria tudo certinho. Isso ia alongando o prazo das minhas coisas. Eu podia fazer hoje um negócio, mas não. Ah não, preciso arrumar aqui. Ah não, acho que não tá bom aqui. Eu queria tudo certinho. Isso me deixava, me fazia um procrastinador. Ia alongando cada vez o serviço, aí tinha outra ideia, ia pra outra ideia, perdi o foco. Amigos, melhor feito do que perfeito. Uma coisa que eu quero dizer pra vocês, sabe o que é? Nada é perfeito. Você pode criar um produto, nossa, top, com todo o seu conhecimento que você tem, seus resultados, suas técnicas, colocar lá por 30 reais, 50 reais, vamos dizer. Não, 20 reais pra ser mais barato. Vai ter alguém que vai falar, não, tá ruim esse conteúdo, uma merda, não gostei, não vale a pena. Você nunca vai agradar todo mundo. Nunca vai agradar todo mundo. E não fica quebrando a cabeça por causa das críticas. Críticas é críticas. Entendeu? Deixa essas pessoas pra lá. Antigamente eu perdi há mau tempo aqui no meu canal respondendo as críticas. Pessoal, ah não sei o que, não sei o que, falava merda. Ah, é marketing, tá, não funciona. Isso aí é mentira. Eu ficava lá pensando, nossa, o que foi responder pra essa pessoa? Aí ficava lá refletindo, respondendo, respondendo. Aí a pessoa respondia, me respondia. Aí eu respondia lá de novo. Aí ficava nesse bate e volta. Eu tô ganhando o que com isso? Eu ficava perdendo muito tempo com pessoas que nem precisavam da minha atenção, nem criticando, tipo, nossa, o que que eu vou perder tempo com essa pessoa? Aí ficava lá respondendo. Aí quando eu vi, já tava perdendo o foco do que eu tava fazendo, do meu plano. E aí? O que aconteceu? Eu perdi. Perdi meu dia. Só por causa de uma simples, uma simples coisa. Às vezes eu ficava até na bad. Na bad, pessoal, ia ficar triste. Ficava até na depressão, caralho. Antigamente. Tinha um reembolso. Nossa, o cara pediu um reembolso. Ah, como assim pediu um reembolso? Não, não. Tentava justificado, tentava trocar uma ideia. Mas não. Deixa ele. Não quer? Seu curso. Beleza. Vai ter quem queira. Entendeu? Vai ter quem queira. Independente. Tem pessoas que pedem reembolso por coisa besta, assim. Ah, motivos financeiros. Tipo, que é... Ah, pra eu precisar de dinheiro. Deixa. Beleza. Vai que vai. Você não tá perdendo nada. Entendeu? Um dia que você for produtor, essa é outra dica. Não se esquenta a cabeça com os reembolsos. Com as críticas também. Não tem nada a ver. Se for uma crítica construtiva, aí sim você dá uma atenção. Responde. Pensa. Entendeu? Não se esqueça. Não pensa. Outra coisa também. Outra dica top. Seja curto. Seja breve. Entendeu? Se for falar com alguma pessoa, seja breve. Responda em poucas palavras. Faça um resumo do que você quer falar e responda em poucas palavras. Ninguém gosta de textão. Beleza? Outra coisa também que eu cometi no início foi minha ansiedade. Eu era muito... Eu parecia um tarado. Eu era muito ansioso. Eu pensava que era da noite e podia ter resultados. Eu lembro que eu fiz a primeira venda. Depois demorou semanas pra fazer outra. Entendeu? Porque tipo, o nosso foi na sorte. O caralho. Mas pelo menos eu vi que era verdade. Mas se eu tivesse feito certinho, preparando a minha mente, a primeira coisa que vocês precisam fazer se você está começando agora no marketing, é a mentalidade. Mudar a mentalidade. Tudo é possível. Tudo é possível para quem crê. E quem coloca em prática e sabe que funciona. Vou te dar uma dica top. Agora, essa aqui vai matar o nosso vídeo. Beleza? Faz o seguinte. Pega o seu chapéu e joga do outro lado do muro. Joga. Você vai ter que buscar. Entendeu? Você está aqui na Matrix. Você está aqui no mundo real. No mundo offline. Né? Que as pessoas vivem. Tem outro muro lá. Que é a marca digital. Que você sabe que dá certo. Pega o seu chapéu. Pega as suas esperanças. Faz assim. Joga. Você vai ter que pegar do outro lado do mundo. Você vai ter que ir. Você vai conseguir. Dê todas as suas forças. Para a mentalidade, eu indico um livro que mudou muito os meus conceitos. Muito. Deve ter lido muito tempo atrás. Eu lembro que eu comprei esse livro quando eu tinha uns 17, 18 anos. Fui no Sebo. Paguei acho que uns 20 reais. Acho que menos. 15 reais no Sebo. Comecei a ler. Mas sabe quando você não tem aquela emoção? Aquele tesão? Sabe? Aliás, eu estava com aquele tesão rápido. Sabe? Por exemplo, aquelas palestras motivacionais. Que você vai um dia. Aí você fica mó animadão. Você, caralho. Nossa, eu estou mó feliz. Tal. Estourei. Aí passam dois dias. Três dias. Outra semana. Você já está, né? Para baixo. Aí já desiste. Nem tem... Até esquece da palestra. Da motivação. Eu fiz isso. Eu comprei na emoção o livro. Comecei a ler. Depois já... Agora, eu li faz três meses atrás. Esse livro me ajudou pra caralho. Eu devia ter lido muito tempo atrás. Que é o Pai Rico, Pai Pobre, meus amigos. Pesquisem sobre esse livro. Entendeu? Tem algumas cópias que é gratuita que o pessoal libera. Que as próprias editoras liberam. Procura depois PDF no Google. Tem várias. Entendeu? Leia esse livro. Vai mudar o seu jeito de pensar. Leia livros. Tem muito conteúdo valioso. Tem várias sacadas. Esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, Tive várias sacadas que eu não consegui encontrar nem cursos. Entenderam? É muito importante. Então, esse é o vídeo de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não sejam perfeccionistas. Não queira fazer tudo perfeito. Perfeito não existe. Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Você não dá pra agradar todo mundo. Não dá pra agradar todo mundo. Coloque isso na sua cabeça. Críticas. Responda só as construtivas. Não percam tempo respondendo quem não merece. Esses dias teve um aluno também. Falou, Leonardo, o cara tá me criticando aqui e tal. Aí ele mandou lá os prints. Começou com uma crítica. Aí ele mandou o print mó longo. Ele respondendo, o cara respondendo, ele respondendo. Ninguém saiu ganhando nem nada. Apenas você ficou perturbado, estressado de graça. Entendeu? Você podia estar produzindo, motivado na ação aqui, ó. Trabalhando, criando conteúdo, publicando. Mas não. Entendeu? Tá simplesmente respondendo as críticas. Nem precisava perder tempo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Eu quero deixar também duas mensagens nesse vídeo. A primeira mensagem é que o curso do meu amigo, do Alex Vargas, está na Black Friday e acaba hoje, beleza? Do Fórmula Negócio Online. Esse curso vai te ensinar a criar um negócio online mesmo. Criar no blog, entendeu? Vai criar um blog, vai criar email marketing. Vai te ensinar muitas ferramentas. Muitas ideias quentes tem nesse curso do Fórmula Negócio Online. Eu tenho vários amigos que começaram nesse curso. Eu já fiz esse curso e recomendo pra vocês. Está na Black Friday. Vou deixar aqui o preço abaixo, tá bom? E outra vez que eu tenho, é que no sábado e domingo que vem, eu vou estar no evento. No dia 2 e 3, aqui em São Paulo. Quem for de São Paulo, não perca essa oportunidade. Vai ter o evento do meu amigo Gustavo Freitas, tá bom? O evento que é o Workshop. Lá você vai aprender na prática, entendeu? Não é só teoria. Lá você vai praticar. Eu vou deixar aqui o site com todas as informações, beleza? Eu vou estar presente lá. Podemos se conhecer, trocar uma ideia, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não queira ser perfeito. Tamo junto, meus queridos, beleza? Os links vão estar aqui abaixo. E até o próximo vídeo. Tenham um bom final de semana. Um forte abraço. E aí, até o próximo vídeo.